E os grauzão com essa aqui, será que sai? Mas vamos correr pra avenida, hein? Ó, toma Renato Garcia soltou na minha mão Falou de chava, rapaz, pode de chavar Que se der ruim Nós logo compra outra, o fregui morou, né? Resultado querendo minha fama Resultado do meu suor Só triplicando a grana Pra ter uma vida melhor Salve, salve, meus parceiros-seiros Tamo iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um vídeo pesado pra vocês Sextou naquele naipe, nós tacoumos aqui, ó No bar, rapaziada Sextou daquele jeitão, hein, meus parceiros-seiros Olha só, onde nós tá hoje, ó Olha aí, ó, em baré Ó, o cara é criativo, hein, mano? Ó, esse cara é zica, hein, rapaziada Bom, mano, eu tô aqui nesse barzinho Que hoje é o seguinte, mano A gente vai fazer umas entregas aí De janta, de lanche Tudo que tem direito, certo? Tava assistindo o jogo aqui, mano Aí meu parceiro chamou aí Pra nós jogarmos uma sinuquinha Ó, eu falei Parceiro, até ia, mas eu tenho que trabalhar, tá ligado? Ó, travou até a TV, ó É Botafogo e Flamengo Tá 0x0 aí, ó Mas travou a TV aí, hein Deu ruim, rapaziada É o seguinte Tá aqui no barzinho, certo? E hoje nós vamos fazer entrega como, rapaziada? Se liga só, meus parceiros Ó, a carne assana aqui, rapaziada Ó, os caras vão botar essa carne pra assar aqui já, já Tá certo? E se liga só, nós vamos fazer entrega como, rapaziada? R-1250 do Renato Garcia, meus parceiros Ó, Renato Garcia falou assim Pode ir lá pegar, mano Eu vou fazer um caçador de lendas ali Você pode pegar a moto, demorou? E se liga só, tem um cara ali, ó Ele tá bem louco, hein, mano Nossa senhora, o cara tá deitado Ixi, até sumiu Rapaziada, é o seguinte A gente vai fazer as entregas com a moto do Renato Certo? R-1250 E ó, eu vou deixar na descrição pra quem quiser baixar Funciona em Android aí, PC fraco Tranquilo, só baixar e jogar Beleza? Então é isso Vou esperar sair as entregas E vambora Partiu, rapaziada Já coloquei até uma blusa aqui Tá ligado, né, mano Ó, a mochila tá aqui É o seguinte, rapaziada Oito entregas hoje Então nós vai viver, pai Sextona tá parada aqui, mano Não tem muito carro na rua não, hein Galera tá intocada dentro de casa Então o bom é pra nós, né, mano Que nós faz as entreguinhas Garante uma moeda E é só alegria Vou fazer a primeira entrega ali naquele prédio Vou fazer a entrega no primeiro prédio aqui, rapaziada Ó, residencial Vambora Vamos achar a entrada do prédio aqui E é isso, rapaziada Família, já vai deixando seu like aí Pra ajudar nós, correto? E é isso aí Deixa eu fazer a entrega aqui e já volto, meus manos Primeira entrega feita Então é isso, mano Deixa seu like Deixa seu comentário Comenta bastante aí, correto? Porque o YouTube ultimamente, rapaziada Não tá legal não, mano É, não sei se é falta de comentário Ou é falta de ética dos caras mesmo Que não quer deixar nós trabalhar Vambora, rapaziada Segunda entrega no véinho Hoje ele vai ver a moto do Renato Garcia, hein Já era, meus parceiros Duas entregas feitas Vamos subir lá na favela Olha os homens aí, ó Ave Maria Dá até medo do... E os grauzão com essa aqui Será que sai? Já vamos correr pra avenida, hein Ó Toma Renato Garcia soltou na minha mão Falou de chava, rapaz Pode de chavar Que se der ruim Nós logo compram outra Eu falei, demorou, né? Não sei que manda, patrão Ó Ave Maria R1250 é nave, hein, família Não tem pra ninguém Essa aqui é a moto de... A mãe de todas, né Que a galera fala Vambora Vamos acelerar essa motinha aqui Porque hoje as entregas não param Já foi logo duas E aí só restaram seis aqui na bolsa Toma Aqui tem que tomar cuidado, né Que é um monte de carro Pior que não dá nem pra olhar de lado, mano A moto é tão grande, tá ligado? Que eu fico sem visão, mano Toma Aquela raladinha na churrasqueira Pega, moleque Ai, meu Deus Aí, ó Tá vendo? Quase que eu casseto um carro ali, velho Já ia dar ruim Toma Ó o maninho no gás As entreguinhas do gás Ó os caras, ó os caras Voltando na contramão Os caras é louco, hein, mano Só dá trabalho pro sistema Ó Ave Maria Que moto rápida, rapaziada Já tamo aqui, ó Perto da favela É duas entreguinhas aqui na favela Tá ligado? É uma na favela de baixo E outra na favela de cima Então já vamos fazer a entrega aqui na favela de baixo Esse pá tá tendo logo funk, ó Tá tendo logo pancadão Vamos passar no meio do fluxo, hein De 1250 Cadê? Fazer a primeira entrega aqui, rapaziada Já volta, hein Cadê? Qual que é? É aqui mesmo Partiu, rapaziada Já vamos subir ali o outro morro Vamos ver se tá tendo um pancadão ali Já vai passar como? No meio do baile de 1250 Ficar bag nas costas Toma Os caras não vão entender nada, hein, rapaziada Vambora, família Entreguei lá em cima É no último barraco do morro Então já é do lado do baile Já vai passar lá pra ver se Tá poucando ou não esse baile, hein Ó Toma Toma, rapaziada É aqui, ó Ixi, já tô ouvindo pancadão, hein, rapaziada Tá tendo baile mesmo, hein Se liga só Ó, bagulho sob a escada, né, pai Dá licença Toma Aí, rapaziada Tá pegando fluxo aqui, ó Ainda tá começando Tá uma galera aí já, hein Tá ligado, ó Chave Vamos tacar a marcha Porque senão a gente vai atrasar as entregas, né Já era Já fiz duas entregas aqui no morro Correto? Então vambora Só tem quatro entregas aqui na bolsa Já vamos agilizar essas aqui Pra gente conseguir terminar no No tempo razoável, né Vambora Vamos acelerar o bagulho, ó Aquela raladinha Agora é tudo perto, rapaziada Quatro entreguinhas tudo perto, ó Já corta pra cá, certo? Toma Nossa, tem uma aqui no bairro, aqui, hein Na verdade tem duas Eu já ia passar direto, hein Ó Eu ia deixar dois clientes aí como? Bravo Ligando lá no No bazão Falando Ô, mano Pedi a fejuca O cara não trouxe ainda Tá ligado, ó Cadê? Aqui, ó Casa verde É uma aqui e a outra na rua de trás, ali, ó É do lado do bar Os caras falaram Do lado ou em frente? Vamos ver assim Ó, tem o bar aí O bar do peixuxa Acho que é aqui, ó É por aqui Vou dar umas buzinadas aqui pra ver Já era, rapaziada Agora só tem duas Daí ali no prédio, mano Essas outras duas também Aí já finaliza, hein Ó, toma Vai cortar favela, ó Quem fala que 1.200 não corta no alto? Toma É no banco ainda Pra finalizar, ó Os menores é neurose, filho Cê é louco Respeita É o trecho Vambora Uma é nesse prédio aqui No vermelho Já volto, família E a outra é no prédio ali, ó O maiorzinho ali Ó, ó, ó Toma Quebrão, né, pai? Que derrói corte Cê é louco Me lido que vive demais Renato Garcia Estou emprestando essa aqui Que eu fiquei feliz, hein É isso Vamos fazer a última entrega aqui, rapaziada Já era, meus parceiros Parceiros Finalizamos as entreguinhas Renato Garcia salvou nós aí na Mi 200 Na Mi 250 Correto? Então, como eu falei pra vocês Pra quem quiser baixar Tá tudo na descrição Pode baixar aí Que ela vai rodar tranquilo no seu celular Vou aproveitar Vou deixar o ronco também E é isso, meus parceiros Até a próxima Tamo junto Valeu, falou e fui Tamo de grau e corte É nóis, rapaziada Forte abraço Tchau Tchau